Pessoal, tá aqui então a caixa STD que eu adquiri no Mercado Livre, né? Vocês podem estar vendo aqui. O pessoal também pediu pra mim, tá mostrando como que é na parte de trás aqui da caixa, né? Pessoal, na parte traseira aqui, nós temos aqui, ó, cartão SD, né? Aqui nós temos aqui a entrada USB, tá vendo aqui? Aqui são os controles, né? Play, pause, pra passar, né? Onde troco os modos, né? Pra acessar o Bluetooth, o Line. Então vamos aqui. Aqui nós temos aqui o primeiro canal aqui, ó, entrada XLR, P10, né? Aqui tem o controle aqui do ganho. O efeito reverb tem no canal 1, no canal 2, ok? Através desse botão aqui, ó, você aciona como Line ou como mic. Mic apertado, Line solto, né? Então, aqui você tem o botão Level. Aqui você tem o botão aqui, ó, do Bass Boost, né? Aqui o Master, o ganho do Master. E é isso aí, galera, aqui, ó. As entradas, duas entradas XLR, é, aqui, ó, fêmea. E aqui nós temos o Line Out, que é XLR macho, beleza? E também, nós temos aqui também uma entrada Line, que você pode também estar aqui, ó. Line, MP3 ou Line, né? Com a entrada P2, beleza, galera? Então isso aqui é a parte da traseira, né? Espero que não faltou nada. Efeito reverb. O ganho aqui do canal. P10, conexão P10, XLR, beleza, galera? Aqui tem o indicador, né, de energia. Aqui o limitador, ele vai estar mostrando aqui se tá climpando ou não, né? Pra você, enquanto segurar a onda aí no ganho. É isso aí, galera. Agora vamos ouvir a sonoridade dessa caixa aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.